Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mano, ele ficou muito... Viveu, viveu Viveu Beijou a bunda das meninas Eita Não, mas... Não, peraí, peraí, calma aí Calma aí Beijou a bunda das meninas Bebê ele pra viver Beijou bunda de artista aí Que eu não vou nem falar o nome A sua Ih, caralho Não dá ser nenhum mais ou menos o grego Não dá ser nenhum mais ou menos o grego Ficou pior agora Não, 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 rapaziada Que é pra contar a verdade Eu não vou ficar botando metida Não, 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 peraí, peraí, peraí Oi, tio Eu de brincadeira, Bahia Puta merda, hein, mano Intimidade é uma merda Intimidade é fora, intimidade Não, é intimidade, irmão Fica suave É, a gente que não viu essa parte É, entendeu É, deixa pra lá, tá aí, ó Não escutei nada Só esperando se voltar agora É papo reto, ele É papo reto, Romulo? Beijo grande Papo reto aqui Ah, não, não, não Calma, calma, calma Peraí, peraí Ah, não falou papo reto Você falou papo reto Não, bagulho Eu tô falando papo reto lá da festa Da lobe, não, amor Tá de falta que ele dê um beijo na sua bumba? Não, que eu, pô Você tá louco É brincadeira desse cara aí Ele tá de brincadeira Ai, eu queria me arrastar, Bahia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau